Olá, sejam bem-vindos ao canal do Consultor. Eu sou o Thiago e quero falar contigo sobre o que é cross-channel e descubra principalmente como utilizar essa estratégia. Mas antes, aproveita que o vídeo ainda não começou e me dê seu like para me ajudar junto aos algoritmos para que esse vídeo chegue para mais pessoas. E te convido a se inscrever em nosso canal, se você ainda não nos segue, mas não se esqueça de acionar o sininho para receber notificações de vídeos novos em primeira mão. Você já ouviu falar em cross-channel? O cross-channel é uma estratégia de marketing focada nos consumidores de hoje em dia. Ilumina vários métodos promocionais para garantir o fechamento de uma venda. Ficou confuso? Calma que eu te explico. Eu sei que assim como eu, você vive verificando as redes sociais, checando o WhatsApp e costuma dar aquela olhada básica no e-mail. O desafio das marcas hoje em dia é atravessar todas essas plataformas e chegar ao consumidor no momento certo. Aqui entra o marketing cross-channel. Porque essa abordagem permite as marcas se comunicarem perfeitamente com o público em vários pontos de contato. Mas como o cross-channel funciona? O cross-channel busca fornecer uma experiência contínua ao consumidor, através da ligação de diversos canais. Isso difere essa estratégia do multi-channel. Por exemplo, sobre o qual eu já fiz um vídeo no canal e vou deixar um card aqui para caso você queira conhecer um pouco sobre essa estratégia. Ambos os métodos buscam fornecer ao público uma experiência agradável para o cliente. Mas o multi-channel busca estar presente em vários canais, enquanto o cross-channel busca essencialmente conectá-los para prospectar clientes através dessa interação. Mas você deve estar se perguntando, como aplicar a estratégia cross-channel? Bom, como já é costume aqui no canal, eu trouxe 5 dicas para criar uma estratégia cross-channel no seu negócio e deixar todo esse processo mais fácil. Dica número 1. Crie personas. Primeiramente, você precisa entender seus clientes. E para isso, você deve criar uma ou mais personas para que sempre usá-las em suas estratégias de marketing. Monte suas personas pensando além das preferências e hábitos dos seus clientes. Coloque também quais são os canais de comunicação preferidos desses consumidores. Como o cross-channel consiste em cruzar canais, essa informação é muito valiosa. Por isso, observe seus compradores respondendo as seguintes perguntas. O que eles compram? Com qual frequência eles fazem essa compra? Como essas compras são feitas? E de onde vem o tráfego do teu site? Se você quiser ainda saber mais sobre personas, você está com muita sorte. Porque eu também fiz um vídeo sobre personas, que eu também vou deixar aqui no card acima. É só você clicar e entender um pouquinho mais como montar a sua persona. Dica número 2. Use canais que se conectam. Seja seletivo nos canais que farão parte do seu cross-channel. Porque alguns canais funcionam melhor juntos do que outros. Por exemplo, você pode incentivar seus clientes a fazerem check-in no seu aplicativo ou nas redes sociais para ganhar algum desconto ou participar de alguma promoção. Além disso, incluir links em seu e-mail marketing também é essencial e uma outra forma de aplicar cross-channel na prática. Dica número 3. Unifique seus dados. Bom, a terceira dica que eu tenho para dar é um ponto determinante para a estratégia de cross-channel. Tenha todos os dados dos seus clientes em uma única plataforma de dados bem organizada. É o famoso centro de processamento de dados, ou você pode chamar de CDP, que é essencial para que você tenha dados analíticos sempre disponíveis. Se você não sabe quais são esses dados, são aqueles dados que você rastreia durante a navegação do site através dos cookies. São também aqueles dados que são capturados através dos pop-ups de campanha. Ou também aqueles dados que quando você envia e-mails para os seus clientes e você rastreia a movimentação deles. Além dos dados de navegação das redes sociais. Dica número 4. Alinhe o conteúdo com a jornada do cliente. Vou dar um exemplo comum sobre o que significa alinhar o conteúdo com a jornada do cliente. Quando o cliente abandona o seu carrinho de compras, você pode enviar um e-mail para ele oferecendo desconto em uma próxima compra. Da mesma forma, você pode enviar um e-mail de agradecimento para quem comprar algo na sua loja. Isso torna mais provável que esses clientes continuem interagindo com o seu conteúdo, mesmo em um canal diferente. Essa dica é essencial porque o público é mais propenso a se envolver com um conteúdo que fornece recomendações personalizadas ou de um tratamento cada vez mais pessoal. Dica número 5. Integre suas descobertas. Criar campanhas poderosas de marcas que são mais pontuais é uma coisa. Mas com o crosschannel, novas informações podem surgir a qualquer momento e dar uma direção mais certeira às suas estratégias. Comparar as descobertas de suas análises em cada um dos canais contribui para sempre criar uma experiência do consumidor perfeita e campanha certa cada vez mais certeira. Além disso, quando eu digo sobre integrar descobertas, é que você precisa saber se a sua campanha reflete a mesma mensagem em todos os canais e se você está mirando no público certo em cada um dos canais. Bom, agora que você já sabe como começar a estratégia de crosschannel no seu negócio, você deve ter entendido por que ela é uma maneira eficaz e moderna de alcançar o seu público. Assim, uma estratégia poderosa ajudará você a fazer tudo, desde a criação de uma boa imagem da sua marca até a geração de leads e o aumento de vendas. Agora eu quero ouvir a sua opinião aqui nos comentários. Me diga se você gostou dessa estratégia e me diga se você já comprou de alguma empresa que pratica crosschannel. E aproveita e peço novamente o seu like se você ainda não me deu. E mais uma vez te convido a se inscrever em nosso canal. Ah, eu fiz uma matéria muito legal sobre esse tema em texto que eu vou deixar aqui na descrição para você acessar caso você queira ir diretamente até o nosso blog. E vou aproveitar e vou deixar aqui na tela e também na descrição o link das minhas redes sociais para caso você queira me seguir diariamente e receber conteúdo em outras plataformas. E finalizo o vídeo de hoje agradecendo a sua audiência e desejando que o crosschannel possa lhe ajudar nas suas ações comerciais e de marketing e principalmente consiga te melhorar como profissional estrategista. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.